Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você tem afossado o imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar o seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca os seus lugares favoritos Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar, só eu que tenho a pensar Devagar, quero respirar o seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca os seus lugares favoritos Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar, só eu que tenho a peça Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar, só eu que tenho a peça Israel, não mais Passito, passito, passito E pra te montar, só eu quebra-cabeça E pra te montar, só eu quebra-cabeça